Fala pessoal, seja super bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Site Prometendo Aqui Pessoal Pagar Até Por Hora Então a gente vai analisar aqui todas as opções, fazer o cadastro gratuitamente e aprender como utilizar mais um site para que a gente possa estar obtendo altos lucros de renda extra na internet A primeira opção que eu quero destacar aqui nessa plataforma que aqui em últimas retiradas, você vai poder observar bem pessoal que tem várias e várias pessoas que estão fazendo retirada aqui diretamente no site Então aqui tem retirada de 60 senhas de dólar, 13 dólares, 10 dólares, 5 dólares, 5 dólares várias pessoas que estão utilizando essa plataforma e obtendo aí um alto poder de ganho aqui de renda extra Vamos fazer o cadastro? Você acessa aí o link na descrição e também no primeiro comentário Aí você vai vir diretamente para essa tela, tá pessoal? Feito isso, você pode conferir algumas informações E agora, para a gente fazer o cadastro, você vai colocar aqui, ó, inscreva-se, tá? Feito isso, a gente vai passar por uma etapa aqui bem simples e fácil, né? Onde vai estar realizando o cadastro, tá? Então você vai criar a sua conta, ó, digitando o nome completo, tá pessoal? Definindo aqui, ó, o nome de usuário Vai inserir aqui, ó, o endereço de e-mail Vai redigir, né pessoal? Esse endereço de e-mail, ou seja, você vai repetir aqui que seja válido e que você possa estar utilizando aí ao fazer o login dentro da plataforma Vai definir uma senha que seja forte e segura Repetir essa nova senha, pessoal E aqui, ó, em pergunta secreta Muito importante essa parte, tá? Porque aqui você vai definir uma pergunta E logo abaixo você vai responder essa pergunta Pra que serve essa opção? Pra que assim que você esquecer a sua senha, pessoal Não lembrar mais Você pode estar recuperando através aqui Da pergunta secreta Feito isso, basta marcar essa opção E se registrar agora mesmo A gente vai partir agora pra prática Vou fazer o login aqui dentro da plataforma É onde a gente de fato começa a entender como funciona Pra que a gente possa, né, ter aqui grandes possibilidades de ganhos Então aqui no painel da conta Você vai ficar com as suas métricas, né O balanço total que você tem aqui disponível, né O dinheiro na plataforma E aqui o ganho total Uma das opções que você pode estar ganhando, pessoal Alguns bônus dentro da plataforma É através do seu link de referência, tá? Então você fez o cadastro, né Acessando aqui o link da descrição Você vai ter o seu link personalizado Você pode estar divulgando esse link, ó Que você vai ganhar aqui alguns bônus Através da plataforma, beleza? Outra opção que eu quero destacar pra você, ó É que você vai clicar aqui, ó Em depósito Você pode estar, pessoal Ganhando até por hora Por exemplo, ó Se você escolher essa opção Você vai receber aqui, pessoal Nesse plano, 0.0,8 por hora, tá? Então você pode investir aqui um dólar E você já começa a lucrar Sempre vou ressaltar os meus vídeos Esse tipo de plataforma Onde você investe dinheiro É investimento de risco Se você gostou da ideia Você quer investir Quer trabalhar com essa plataforma Você pode começar a investir Na apenas um dólar, beleza? Aí você vai testando a plataforma Assim que você for obtendo os lucros Aqui, ó Você saca diretamente pra sua conta da Payer Então tem várias outras opções também Pra você fazer o resgate, beleza? Primeiro plano Você pode investir um dólar E você vai ganhar aqui 0,8% É por hora Muito bacana essa opção Basta você analisar aí E compreender como funciona Aqui, ó Tem outro plano também Você pode investir um dólar Você vai ter aqui o lucro, né, pessoal? Por até 10 horas de 10,3% Então a plataforma vai te pagar esse valor Essa porcentagem Aqui, ó Após um dia Você também tem um plano Investe aqui 10 dólares, tá, pessoal? A ideia pra você A recomendação É que se você Quer investir na plataforma Você pode começar aí Apenas com um dólar Com risco muito baixo aí Beleza? Aqui é o valor que você quer gastar Você vai definir aqui Quanto você quer investir Se a gente trabalhar com a hipótese De você colocar apenas um dólar Você vai definir, né A opção que você quer fazer aqui O investimento Ou seja Se você quer investir Através de Tether, né Que é a moeda do dólar Você seleciona aqui, ó E coloca gastar Tá, feito isso A plataforma aqui vai abrir a opção Pra que você possa estar investindo, tá, pessoal? Então aqui você vai depositar nessa carteira Beleza? Pessoal, como que você De fato, né Retira os seus ganhos aqui Na plataforma da Hermonix Assim que você tiver saldo disponível Você vem nessa opção, ó Clica em retirar fundos, ó E aqui vai ter as opções, tá? Você pode traduzir com o botão direito Pra que fique em português E você entenda, né De forma melhor aí, pessoal Então aqui vai ficar o saldo da sua conta E aqui você vai configurar O método de retirada, né Que você quer trabalhar com a plataforma Aqui tem Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum Você também pode retirar através da Pyro Tem a opção aqui, ó Basta você clicar aqui, ó E você vai definir, né A opção que você quer De fato, tá fazendo a retirada Dentro da plataforma Um alto poder de ganhos Você pode começar com pouco E aí ir trabalhando Testando Aqui você define a opção, ó Que você quer fazer a retirada Vem cá e salva as suas informações Feito isso Assim que você tiver saldo disponível Você, de fato, consegue fazer a retirada Imediatamente, tá, pessoal? Aqui, ó Tem um histórico, né De depósito Histórico de retirada Histórico de ganhos Aqui vai ficar as suas referências, né Você vai obter o seu link personalizado Onde você vai aí, ó Compartilhar Através de banners Você vai ganhando aqui Através dos cadastros, tá? Então, muito legal também Te oferece muitas oportunidades De você ganhar um bom dinheiro extra rapidamente Você tem a probabilidade De ganhar até por hora O link vai estar na descrição Você é meu convidado A se cadastrar gratuitamente Conheça a plataforma E aí, se for do seu agrado Você começa a trabalhar hoje mesmo, tá? Vou ficando por aqui Foi mais um vídeo Foi mais uma dica De ganhos aí De plataformas Que te oferecem ganhos rápidos Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Você é meu convidado Ativar o sininho de notificação Pra que você possa receber aqui Conteúdos de renda extra Todos os dias Beleza?